Música O governador Tarso Genro assinou uma ordem de serviço para a realização de um estudo sobre a prevenção das cheias do Rio Caí. O secretário de obras públicas, Luiz Carlos Busato, disse que o estudo deve durar 180 dias. Eu trouxe esse tema ao governador, o governador disponibilizou uma verba de quase um milhão e meio de reais para a gente fazer esse estudo da região. Ele vai apontar a solução mais adequada para que se previna as cheias no local. Porque existem ideias, existem várias lá, de obras, mas nenhuma ideia é baseada em algum estudo sério de engenharia, científico, que aponte a solução. Então, esse estudo vai nos apontar a solução definitiva para o problema de cheias daquela região. As cheias do Rio Caí atingem quatro municípios onde vivem 100 mil pessoas. Nós temos que pensar a situação, bom, nós temos um estudo de um projeto e logo ali adiante nós teremos um projeto e a busca de solução que é os recursos para a execução da obra. E aí Obrigado.